Música 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 Vai bater na arabe. Vai bater na porta. Deixa aí, Alaco, vai liberar essa. Vou ficar com a porta. Aí, Alaco. É bom, foi óbvio. 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 Obrigado. Muito bonito, hein? Perfeita a saída, hein? Vai, pegueguega, vai, pegueguega! 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 Aplausos 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 Tenho 26 metros da turma da coroa Aplausos Obrigado. Obrigado. Obrigado.